Vai! Salve pra quem tem coragem, segue a notícia! Lua de Mila, Bruna Gonçalves, mamães? Como assim? Já te conto! Tem mais! Mayara e Maraíza foram humilhadas, mas... Barack Obama e Michelle Obama no Carnaval Brasileiro em 2021! Tem mais! Lacombe, demitido da Band após muitas tretas! E ainda tem! Gentil! Fernanda no lugar da Fátima no encontro! Vanessa Camargo também humilhada! Verdade! Danilo Gentili condenado na justiça! Tem mais! Anitta internada! Isso mesmo! No hospital! Coisa séria! Tem mais! Global saindo do armário se assumindo gay! E uma perda para o cinema brasileiro e para o cinema mundial! Quem que é a coisa que eu toço a tua mamãe? Que a mamãe é apaixonada! Quem que é, hein? Olha! Sou eu! Então, curte logo o vídeo! Curte agora! Porque tudo o que aconteceu no mundo dos famosos nessas últimas 24 horas agora aqui no seu blog social! Então curte, se inscreve! Tá começando! Fala galera! Antes de tudo, já sabe, deixa aquele like! Deixa o like, por favor! Mas agora não esquece, é super importante para o canal! Mas, essa semana, Roger do Trajo a Rigor do De Noite com Danilo Gentili no SBT causou polêmica ao falar sobre aquela rachadinha. Muito já se falou nos jornais, principalmente no Jornal Nacional, sobre o caso da rachadinha do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, na época que era deputado no Rio de Janeiro. Bom, todo mundo já sabe dessa história e o Roger tentou minimizar. Segundo ele, não é crime! Como assim? Em seu entendimento, essa tal de rachadinha não é crime. O dinheiro repassado é de propriedade do funcionário do gabinete, que concorda com o repasse. O ato ocorre quando ele, o funcionário, já é dono da quantia. Mas eu quero trazer para você. Você acha que funcionários contratados, não só do Flávio Bolsonaro, isso deve acontecer com muita gente no Brasil, muito vereador, muito deputado, por que não senadores, e esses funcionários acabam repassando o dinheiro para o dono dos mandatos. E aí, você concorda? Você discorda? É crime? Não é crime? Bom, muita gente quer saber. Enquanto você decide se rachadinha, é crime ou não? É? Não é? O Danilo Gentili foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de 180 mil reais. Como assim? Dá para fazer alguma coisa com 180 mil reais? Pois é, Michele Maximiano, uma pernambucana da cidade do Recife, ganhou uma ação na Justiça porque em 2013 ela doou, isso mesmo, ela estava amamentando e doou 425 litros de leite materno que serviram para várias crianças em Pernambuco. Danilo Gentili, na época, achou tudo engraçado, levou para a TV, comparou a técnica de enfermagem Michele a uma vaca e ao ki de bengala, isso mesmo. O que para ele foi muito engraçado, para a moça não foi. Ela entrou na Justiça em primeira instância, ganhou do Danilo Gentili os 180 mil reais, ele recorreu e agora perdeu novamente. Se ele vai recorrer outra vez, sim ou não, não sei. Mas e aí, você acha que tem que ter limite na TV para piadas, para brincadeira ou não? A moça ajudou muitas crianças quando estava amamentando. Será que depois de ajudar tanta gente, merecia virar piada? Uma história que rendeu essa semana foi a live entre a cantora Vanessa ou Vanessa Camargo com Adriane Galiceu. Vanessa desabafou, contou sobre muita coisa na sua carreira e o que mais chamou a atenção foi quando a Vanessa disse que chorou muito por já ter sido várias vezes humilhada ou boicotada por levar o sobrenome Camargo. Se de alguma forma o sobrenome ser filha de Cezé de Camargo a ajudou, muitas vezes atrapalhou. Como assim? É que o público sertanejo não gostava ou não gosta da Vanessa por ser uma cantora pop, que canta pop, que canta música eletrônica e muitas vezes o público pop não gosta da Vanessa pela Vanessa ser filha do Zezé de Camargo, um cantor sertanejo. Ela disse que várias vezes rádios, canais de TV não tocaram sua música por ela ser filha do sertanejo Zezé de Camargo e ela disse que sofreu muito. Muita gente comentou, é uma pena, mas isso deve acontecer sim, senhor. Outra live que chamou a atenção essa semana e que virou polêmica foi o diretor, escritor de novelas Valcir Carrasco e a diretora Amora Maldner. Ambos trabalham na Globo, ambos trabalharam na novela A Dona do Pedaço, o último grande sucesso da TV Globo. Eles falaram sobre racismo na TV e também sobre preconceito com gays. Primeiro ponto foi o racismo. Valcir Carrasco falou que todo dia, toda nova novela é uma nova escravidão a ser quebrada. Não foi só lá com a Princesa Isabel que toda novela, toda nova novela tem que quebrar esse paradigma que o público já está acostumado com o preconceito com os gays. Já a Amora Maldner, que é bissexual, assumida, curte, super feliz ela falou sobre gays interpretando papéis de galã em novelas. Ela falou que gay é na vida real. Lá na telinha, o cara sendo um bom ator é o que vale. Tá aí o Reinaldo Giannichini pra provar isso. Excelente ator e tantos outros. Gay pode ser galã? Sim ou não? Já na Globo, essa semana, teve mais uma saída de armário. Como assim? O ator Danilo Grangueia viveu um par romântico com ninguém menos que Grazi Massafera, uma das mulheres mais lindas do Brasil na novela A Lei do Amor. Tá lembrado? Olha aí. A Grazi era super engraçada. O Danilo também viveram um par que conquistou o Brasil naquela novela. Mas é, o Danilo hoje mora na Alemanha, em Berlim. E essa semana ele fez um post que deixou muita gente de queixo caído. Como assim? O ator tá com 43 anos e fez esse post pra apresentar o namorado Flávio nos dias dos namorados pra todo mundo. Se alguém não sabia, se alguém sabia, todo mundo então ficou sabendo. O Danilo voltará ao Brasil para gravar a nova novela da Globo. Nova novela das nove. Um lugar ao sol. E vai viver um marido um tanto quanto agressivo ao lado de Maria Flor. Muita gente agora vai ficar conhecendo mais ainda o Danilo. Assim que puder, a gente vai atualizar a nossa lista aqui no bloco social com famosos galãs, gays ou não, que saíram do armário. Isso mesmo. Pode ou não pode? Todo mundo tem que sair do armário, sim ou não. Agora, o assunto que rendeu mesmo essa semana foi a demissão de Luiz Ernesto Lacombe do Aquinabante. Da Band. Muita treta, muita água passou nessa história. A gente falou aqui algumas vezes em vídeo sobre as pautas polêmicas do Aquinabante, sempre voltadas para a defesa do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, ele extrapolou nessa semana, já que levou Alexandre Garcia e pessoas ligadas a Sarah Winter, que muita gente sabe quem é essa moça, Sarah Giromini. A Band não gostou, afastou o Lacombe, não queria demití-lo, queria levar para o esporte da Band o Luiz Ernesto Lacombe não aceitou. A Band acabou demitindo ele de vez. Foram demitidos 26 funcionários. Depois, a Band voltou atrás, recontratou 23, mas Lacombe, o diretor Vildomar Batista e Natália Batista, que também apresentavam o Aquinabante, foram demitidos, isso mesmo. De vez, Luiz Ernesto Lacombe não sei para onde vai. Será que vai para algum ministério do governo Jair Bolsonaro? Já que ele era tão defensor do presidente da república? Vamos aguardar, tem passos por aí. Mais um assunto que muita gente comenta é a mudança também na Globo. Olha, Fátima Bernardes vai entrar de férias e dessa vez quem vai comandar o encontro todos os dias é ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Gentil. Pela primeira vez, um grande teste na Globo, ela vai ficar comandando o programa sozinha e muita gente aposta que vai dar certo. Tem muita gente dizendo que não. Mas eu quero saber de você. Fernanda Gentil é boa apresentadora? Sim ou não? O que você acha? Já uma rapidinha saída do forno, é o convite que a Beija-Flor fez a Michelle Obama e também ao presidente e ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para desfilarem na Sapucaí em 2021. Será que teremos carnaval? Eu estou esperando que essa vacina para o coronavírus saia ainda em 2020, para a felicidade nossa. Quem sabe, olha, o casal na Sapucaí. Pode ou não pode? Outro assunto muito comentado essa semana foi que Anitta, isso mesmo, a cantora foi internada em São Paulo com trombose. Muita gente foi nas redes sociais, muita gente achou que era uma coisa muito séria, muita gente já estava até chorando, mas não. Anitta foi sim, passou por um tratamento, ficou dois dias apenas internada em São Paulo e já retornou, já está deixando o hospital. Isso mesmo, antes que a gente pudesse causar alguma coisa, achar alguma coisa, ela já está lançando música nova e vai mostrar para todo mundo. Dizem que Anitta pode se mudar para os Estados Unidos depois de algumas tretas que aconteceram aqui no Brasil. O que é que você acha? O lugar de Anitta é no Rio de Janeiro cantando funk ou o lugar de Anitta é cantando para o mundo? Será que ela vai fazer o mesmo sucesso que faz aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam, lá na Europa? Sim ou não? Você apostaria na Anitta, no sucesso internacional da Anitta? Sim ou não? Já Ludmilla vive outro, outro tom diferente da Anitta. É que Ludmilla vai estrear como atriz na Globo em Anjo Renegado, a gente até falou aqui, ela já está ensaiando, rolou muita treta, rolou muita polêmica, e agora é outro assunto, é que Bruna Gonçalves parece que deu indiretas nas redes sociais. Como assim? Como assim? Como assim? É que parece que Ludmilla ou Bruna Gonçalves estão pensando em ser mamães. Isso mesmo, tem muita gente comemorando. Mas como será? Será que vem uma adoção? Vão adotar alguma criança carioca lá no Rio de Janeiro? Ou será que vem por inseminação artificial? Bom, elas dizem que é a única coisa que falta para elas que casaram em 2019, tudo certinho, papel passado, tudo organizado, se tornem sim uma família de verdade, um casal apaixonado e um filho. Mas e você? Eu quero saber a sua opinião. Vocês adotariam uma criança? Ou algumas crianças? Ou vocês, já que dinheiro não falta para elas, faziam uma inseminação artificial para ter um casalzinho bem legal, uma família unida. Já as cantoras Maiara e Maraíza fizeram uma live essa semana e conversaram com os fãs sobre como era no passado, como era o início da carreira. Está pensando que a coisa foi fácil para elas? Não. Elas que despontaram para o país inteiro desde 2018, contaram que no início da carreira, muita gente dizia que elas não iriam fazer sucesso por serem, abre aspas, nós não iríamos fazer sucesso por sermos gordinhos, diziam vários contratantes, várias rádios, vários locutores, e a gente sabia disso, mas elas provaram que não, que tem muito talento, que cantam muito, que são ótimas compositoras, e quem apostou no preconceito por elas serem gordinhas se deu mal, enquanto isso elas são cada vez mais ricas. Já uma grande perda para o cinema brasileiro, muita gente, a gente sempre diz aqui nessa parte, nesse quadro, infelizmente o Brasil vai além do pagode, vai além da música sertaneja, vai além dos ritmos populares. Suzana Amaral, era uma das maiores cineastas da história do Brasil, venceu vários prêmios internacionais com seus filmes produzidos aqui no Brasil. Infelizmente, ela faleceu nessa quinta-feira em São Paulo, e vai deixar muita saudade, a gente sempre avisa aqui no bloco social, sempre que a gente puder, a gente vai homenagear aqueles que fazem a cultura do nosso povo, a cultura do nosso Brasil cada vez maior. Vá em paz, Suzana Amaral. E aí, gostou do vídeo? Deixa seu like, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, conta para todo mundo, compartilha no Facebook, no Instagram, na sua rede social, todo dia tem notícia aqui, no seu, no nosso, aqui você pode tudo, bloco social. Um beijão, tchau, tchau.